Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Saudades, mas existe uma frase que diz assim, longe dos olhos e muito próximo do coração. E nosso coração, ao se lembrar do liceu, se enche de alegrias, de coisas boas, porque aqui, no nosso liceu, a gente só pode encontrar amor, alegria, muitas coisas que nos deixam felizes. E existe uma história que nós contamos no nosso infantil, que fala sobre a esperança, a alegria. É a história da Estrela Verde, que diz assim, As estrelas olhavam lá de cima, para a terra, e queriam muito conhecê-la, estavam muito curiosas. Um dia, resolveram conhecer a terra de perto, partiram todas. O Senhor das Estrelas ainda pensava no que fazer, quando viu que elas já estavam de volta. — Vocês já voltaram? — perguntou. — A terra só é bonita de longe — responderam as estrelas. — Como assim? — perguntou o Senhor das Estrelas. — De perto — disseram as estrelas. — A terra é cheia de guerra e de violência. — Tratamos de vir logo embora. As estrelas estavam todas lá, menos uma, a Estrela Verde, chamada de Esperança. — Determinou o Senhor das Estrelas, a Estrela Branca. — Vá à terra e procure a Fujona, porque o lugar da esperança é no céu. A Estrela Branca voltou à terra e procurou em todas as partes, e nada de encontrar a Estrela Verde, a Esperança. Mas notou que havia nas pessoas um brilho diferente, um brilho esverdeado. A Estrela Branca entrou no coração de uma dessas pessoas e achou um pedacinho verdinho brilhando lá. Perguntou ao Caquinho o que fazia ali. O Caquinho respondeu que era um pedaço da Estrela Verde, a Esperança, e que quando viu a terra, teve pena das pessoas e se partiu em mil pedacinhos, um pedaço para cada pessoa, para dar esperança a todos. E nesse momento que estamos passando por tantas inseguranças, preocupações, nada mais é importante do que ter dentro de nós, em nossos corações, um pedacinho dessa esperança, para que a gente possa passar para o nosso colega ao lado, para o nosso familiar, amor, tranquilidade e, acima de tudo, que amanhã será um dia melhor. Um beijo grande no coração de vocês e não se esqueçam, esperança sempre. Um beijo grande no coração de vocês e não se esqueçam, esperança sempre. Um beijo grande no coração de vocês e não se esqueçam.